Fala galera, mais um vídeo do Vila do Chaves começando e pode pegar a sua pichorra porque estamos em festa. Sim, exatamente um ano atrás, no dia 15 de outubro de 2019, o Vila do Chaves começava oficialmente. Então, hoje estamos fazendo aniversário. E pra comemorar essa data tão especial, a produção fez uma coisa diferente aqui, só que eles estão guardando segredo. É surpresa até pra mim, porque eu não sei o que vai acontecer nesse vídeo. Mas enfim, vamos que vamos. Tá preparado pra soprar as velhinhas com toda a gentalha? E hoje eu tô tão feliz que eu mesmo vou fazer o bordão. Então, olhe bem para a minha cara e me pergunte, sente-se mal? E vem com a gente. Como eu já adiantei, eu não sei o que vai acontecer exatamente no vídeo de hoje, mas a única coisa que eu tô sabendo é que a Camisorama mandou essa camiseta incrível aqui pra gente. Eles têm modelos muito legais, tanto de Chaves quanto de outras séries. O tecido é muito bacana e o link da loja tá aqui na descrição. E tem cupom de desconto pra quem segue o Vila do Chaves também, hein? Como a gente ainda tá cumprindo o distanciamento social, eu não tô gravando nem com o Felipe, nem com a Carla. E o meu irmão, que tá aqui atrás das câmeras, é o meu diretor e o meu produtor. E ele tá no meio desse complô, ele armou tudo com os dois e ainda não me contou do que se trata esse vídeo. Mas agora não tem jeito, chegou a hora da revelação. Chegou a hora, mas pra isso a gente precisa de uma mudança no cenário. No cenário? Vai mudar a vila? Mudança de cenário? Xerã? Galera, cês são demais, meu. Cês são demais. Eles separaram os melhores momentos desse um ano de Vila do Chaves e agora eu vou reagir. Eu não sei o que vem pela frente, só que aí vocês vão assistindo junto comigo e, enfim, tô curioso. Vambora! A gente tem uma surpresa, que a gente tá preparando algumas novidades. Então a gente tá aqui em reunião com ele hoje pra falar sobre isso. Primeiro... Eu acho que esse daqui foi o primeiro story que a gente fez no Instagram, quando a gente tava começando o canal. Nossa, quanto tempo já. Pra quem não sabe, a gente estudou, assim, por uns dois meses, tudo que tinha de Chaves. A gente estruturou todas as ideias. Enfim, a gente fez um trabalho bem legal antes de começar o Vila do Chaves. Isso aqui foi o primeiro story que a gente fez em reunião até então. Cara, que saudade já. Já começou... Acho que eu vou chorar hoje. Nossa, primeira gravação. Foi a primeira vez que a gente montou o cenário. Olha eu. Eu tava escrevendo ali. Caramba! Olha só! Cara, que barato! Porque isso daqui foi exatamente eu acertando os últimos detalhes ali de roteiro. O Felipe e a Carla tinham voltado o cenário pra gente começar a primeira gravação. Eu não sabia nem se eu ia mandar bem. Porque, assim, galera, eu sempre fui roteirista de vídeo. Eu nunca apresentei nada. Então, foi meio que um teste. Eu falei, não, vamos ver. Quem sabe eu consigo. Eu acho que até que eu falo direitinho. Talvez role. E eu tava nervoso, gente. Muito nervoso. Às vezes eu fico até hoje antes de gravar. Fala, galera! Eu sou o Renan Garcia. Esse aqui é o primeiro vídeo do Vila do Chaves. Que é o primeiro canal do YouTube com conteúdo próprio. Totalmente dedicado ao mestre de espírito. E, é claro, principalmente ao Chaves. Não, para, para, para. Por que eu falava tão rápido assim? Falava sério pra caramba? Eu falava rápido desse jeito? Você percebia já? Imagina! Não falava pra não ficar chato. E na época, todo mundo. Meus amigos, minha família. Nossa, tá ótimo. Tá super legal. Tô vendo agora, pô. Tava narrando corrida de jockey, pô. Tava com pressa. E dependendo do nosso humor também. A gente vai vendo como as coisas seguem. E a gente fala até de Chapolin e outros programas do Bolanhos por aqui também. Ó, você viu lá. Profetizei, hein? No primeiro vídeo do Vila do Chaves, eu falei que talvez a gente falaria sobre Chapolin e outros programas, outras criações do Bolanhos. Demorou quase um ano pra trazer alguma coisa ali de Chaves e Chapolin. Mas a gente trouxe, hein? Cumpri com a minha palavra. Só não entendi porque eu falei. Dependendo do nosso humor, né? Um pouco antipático demais. A gente se vê no próximo episódio, nessa mesma hora, nesse mesmo canal. Falou. Falou. Por que que eu mandei um falou no final do vídeo? O começo dos bordões ali ainda era tudo meio teste, né? A gente ainda não sabia muito bem o que fazer. Só que eu já tinha essa ideia de trazer o mesmo bordão do seriado. Porque, né, meio óbvio. Mas eu tava muito sem graça, porque no final eu falo. Próximo vídeo e... Falou. E deu uma saudação. Gente, que vergonha. Que vergonha, meu Deus. Que vergonha. Vamos lá, próximo vídeo. Você tem uma coisa que ninguém pode negar, é que Chaves também é cultura. E eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa por causa do seriado. Então já vai pegando o seu chapéu, sapato, roupa usada, porque começou. Começou. Ah, esse daqui foi o primeiro bordão, ou um dos primeiros bordões, que eu falei, então pegue alguma coisa. Só que eu falei, começou. Mas se tá indo a vinheta, ainda não começou pra valer, né? O Vem Com A Gente ficou bem melhor depois, hein? Ficou bem melhor. Mas eu tô abismado, quanto eu parecia estar entediado, assim. Eu tô engessado apresentando o vídeo. Por que eu tô tão sério, meu? A principal atividade da galera por lá é agropecuária. Lá eles plantam muito milho, pepino, feijão, além também de diversas frutas e até animais. Plantam animais, sim. Tangamandapi é realmente uma terra mágica. Galera, até hoje, todos os dias, tem algum comentário nesse vídeo de Tangamandapi, onde a gente explicou tudo sobre a cidade. De alguém falando, nossa, mas plantam até animais. Gente, eu tava nervoso. Eu não tava seguindo o meu próprio roteiro direito. E foi um erro que passou por mim. Passou pelo Felipe, pela Carla, na hora que eles estavam gravando. Passou até mesmo pela edição. E foi. Mas virou uma coisa interessante, né? Além da estátua do Jaiminho, em Tangamandapi também dá pra plantar animais. Reza a lenda. Nossa, aqui, a fotinho do Seu Madruga no Big Brother. Professor Girafales, Felipe Eugênio. Aqui todos os participantes juntos. Deixa eu dar uma pausa já. Galera, do nada, só pra explicar um pouquinho do que aconteceu aqui. O Felipe foi lá, o Big Brother ia começar. Ele viu aquela arte, mais ou menos, de como tava saindo dos participantes do Big Brother, oficial lá da Globo. E colocou o Seu Madruga como se ele fosse um dos participantes da casa. Eu lembro de gargalhar vendo essa foto. E ele jogou no Instagram. E a gente era bem menor ainda, né? O nosso Instagram também era bem menor. E aí, do nada, começou uma chuva de like. Assim, a galera começou a compartilhar bastante. Muita gente dando risada. Aí eu falei, Felipe, continua, continua. Vai fazendo outros. Porque eu boto pilha mesmo. Aí eu falei, Felipe, vai fazendo outros. Vai fazendo outros. Quando ele fechou vários participantes, como vocês estão vendo aí na telinha, com todos os... Com a cara de todo mundo, como os participantes do Big Brother. Aí a gente falou, bom, a gente pode fazer o nosso Big Brother, né? O Big Brother do Vila dos Chaves, acompanhando o Big Brother da TV em tempo real. E foi isso que rolou lá no Instagram. Fala, galera. Renan Garcia por aqui. Aí vem o vídeo. Se você não tá ligado no que tá acontecendo no nosso Instagram, sério, você tá perdendo tempo. Tá rolando por lá o BBB Vila dos Chaves. Pois é, a Turma da Vila resolveu... O Thiago Leifert de Acapulco. Eles resolveram ficar trancafiados na casa mais vigiada do país. Bebendo informação agora, que exclusivo... Ah, é conversando com os participantes. Com todo mundo lá da casa, a gente vai entrar no ar e vai trocar uma ideia com o pessoal agora mesmo. Oi, gente. Boa, velho. Estão me ouvindo bem daí? Sim. Cara, escrever esse roteiro foi dolorido. Sincronizar a minha fala com todos eles. A gente abaixou o volume porque o narrador é muito chato. Então tá, Chiquinha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Larga do meu pé, pô. Ah, ficou muito bom. Putz, e pior que eu gosto desse vídeo. Só que eu acho que a galera não entendeu muito bem a proposta. Acho que é o nosso vídeo com menos visualizações. Ou um deles. Tanto é que tem bastante dislike comparado aos nossos outros vídeos. Porque eu acho que as pessoas não pegaram a ideia que era pra chamar pra um jogo lá no Instagram, né? Tô fazendo movimentos aqui. Então eu não sei até que ponto a nossa ideia não foi tão boa assim. Até que ponto as pessoas não engajaram. Mas eu adoro esse vídeo. Fala, galera. Renan Garcia por aqui. Começando mais um vídeo do Vila do Chaves. E hoje eu tô... Mano... Ah, aqui eu dou um show de atuação. Mano... O diretor na boa. Tava mais magro. Saudades antes da quarentena. Como que eu vou trabalhar assim, mano? Tá mal quente aqui. Já gravei oito vídeos hoje. Ah, não dá. Não vou trabalhar, não. Agora você... Não, agora não. Pô, você errou. Por que que eu tava atuando desse jeito, né? Isso foi toda ideia do... Na hora que a gente foi começar a gravar. Ah, vamos mostrar como funciona o chroma pra galera e tudo mais. Eu vi essa ideia. A gente foi fazendo na hora. Atores vemos costumes não sabemos, né? Que é o quiz do Vila do Chaves. Primeiro quiz. Ainda tava com a luzinha. Nossa, primeira pergunta. Nossa, passa um filme na cabeça. É engraçado. Na minha cabeça parece que faz muito mais tempo. E às vezes parece que faz... Três meses, assim. E é muito louco. O quiz... Tem gente até hoje que acha que o quiz é combinado. Galera, eu sei que talvez não vai adiantar nada eu falar isso pra quem não acredita em mim. Mas eu nunca sei nada do quiz. A ideia do quiz surgiu de um dia que a gente falou. Vamos tentar fazer coisas mais interativas. Desde o começo a gente quis trazer essa coisa de pegar os inscritos e colocar eles também como se fossem parte do nosso canal. Enfim, brincar com todo mundo. Essa foi a nossa intenção desde o começo. E aí, quando a gente falou de fazer o quiz, eu fiquei muito na dúvida. Porque assim, galera, eu amo Chaves, obviamente. Mas eu não sei absolutamente tudo do seriado, né? Então tava por dentro pensando, meu Deus do céu, se alguém fizer uma pergunta muito difícil. Ou se eu errar uma pergunta muito fácil. Pior ainda. Minha credibilidade vai por água abaixo. Mas, ué, vou fazer o quê? Certas coisas não dão pra fingir. Como vocês acabaram de ver, eu não sou ator. Se eu soubesse as perguntas antes, eu não ia conseguir disfarçar. Então, assim, tinha que responder na lata. E acabou que o pessoal gostou. É um dos quadros que as pessoas mais costumam elogiar de todo o canal. Eu adoro fazer o quiz. Pergunta bomba. Do nada me vem com pergunta bomba. Isso aqui foi ideia da Carla pouco antes de começar a gravação. E me pergunta qual a placa do carro do seu barriga. Como que alguém vai saber disso? Ah, por falar em Chaves... Ah, o vídeo do Noge, cara. Vila do Chaves do meu amigo Renan Garcia. E só fala de Chaves. É muito legal. Eros, curiosidades, muito conteúdo bacana. Se inscreva lá, o link tá na descrição. Que legal, que legal. Assim, galera, toda oportunidade que eu tiver, eu vou ressaltar todas as vezes o quanto o Noge, o quanto esse vídeo, esses 10 segundos que vocês assistiram, mudou a história do canal. Você provavelmente só conhece a gente, só se inscreveu e viu os nossos vídeos por conta desse vídeo. Só explicando pra quem chegou agora, a gente já tinha 4 meses de canal, e assim, a gente tinha conseguido, acho que coisa de 500 inscritos, uma coisa assim. Eu lembro que a gente tinha 12 mil visualizações. E o Noge, pra quem não sabe, né, eu já trabalhei com ele um pouquinho. Foi um período muito curto. Eu não conheço pessoalmente, mas ele sempre foi um cara 10. E se tornou um cara porque eu já tinha um grande carinho muito antes de começar o Vila dos Chaves. Quando eu comecei com as ideias do canal, eu conversei com ele, ele me apoiou bastante, ele me incentivou muito. A gente tava tentando, 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 mas assim, galera, é difícil, sabe? Muita gente acha que fazer conteúdo pro YouTube é você sentar e abrir a câmera. Só que assim, nitidamente não é. A gente tem muito trabalho. A gente tem um trabalho muito grande de pesquisa, de roteiro, pra gravar, tem equipamentos, tem investimento em equipamentos cada vez melhores. Por menos que vocês vejam, a gente sempre tá preocupado com isso. E assim, tava indo devagar. Até o dia que o Noge fez essa citação no Canal 90. E aí, de repente, deu, sei lá, mil e cem inscritos em um dia. Uma coisa assim. Eu lembro quando aconteceu, sentei na cama e comecei a chorar. Eu sou muito chorão. E eu comecei a chorar, liguei pro Felipe e pra Carla. Eles estavam no Rio, numa viagem a trabalho. E eu falei pra eles, eu falei, meu, você não acredita, o Noge falou da gente. Tem um monte de gente conhecendo o nosso canal. As pessoas estão elogiando. Tá rolando uns likes. E foi muito legal, porque a Carla filmou, depois que eu desliguei, né, depois que saí da ligação, a Carla filmou o Felipe. Ele tava assistindo esse mesmo trecho em looping. Em looping. Ele não parava, tipo, desacreditando no que tava acontecendo. A partir dali, o canal virou. Uma semana depois, teve um dia, exatamente uma semana, dez dias depois, teve um dia que a gente teve 320 mil visualizações. A gente teve 8 mil inscritos em um dia. Eu não sei como. Até hoje, a gente não sabe o que aconteceu. Mas foi a partir do vídeo do Noge, com certeza. Então, toda oportunidade que eu tiver, eu vou sempre falar o quanto eu sou grato ao Noge e quanto foi importante tudo isso que ele fez. Talvez, Noge, se você estiver assistindo isso, talvez você nem saiba o quanto você ajudou a gente. Pra todo mundo que é fã do canal, vai lá no canal 90. Agradeço o Noge mais uma vez. E tá aqui, depois de um ano, com mais de 160 mil inscritos. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Noge, mais uma vez, muito obrigado. Eu não vou cansar de dizer isso. Um dos diálogos que mais deixa os fãs em dúvida é esse aqui. O que eu quero saber... Uma série de maior sucesso do canal. ...é se o balaço se escreve com B grande ou B pequeno. Ah! Diga o quê? Diga, Chaves. Por acaso, você sabe como se escreve a palavra balaço? Se é com B maiúsculo ou músculo? Outra piada bem sem noção é essa aqui que o Nionho manda no dia do desjejum do Chaves. Você sabe qual é a semelhança entre o tinteiro e a canção da ausência? É! Tinteiro e a tinta não. É que o tinteiro tem tinta. Muita tinta! E a canção da ausência? Tinta, 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 tinta! Cara, esse vídeo foi muito legal porque é exatamente esse vídeo que eu acabei de falar que bateu 320 mil visualizações no mesmo dia. Esse vídeo eu acho que depois de 24 horas ele chegou a bater 95 mil visualizações, se eu não me engano. Fico monitorando e fico vendo estatística do canal todo dia. E foi exatamente aqui que o canal passou de ser um canal minúsculo que ninguém conhecia para um canal numa ascensão muito rápida. Só que tenta imaginar, galera, na minha cabeça, como foi, tipo, ir dormir assim com poucas visualizações, ninguém me conhecia, enfim, nada nesse sentido. Nunca fiz o canal para me tornar uma figura pública ou falar, nossa, eu quero fã, mas não. Isso está acontecendo como uma consequência do trabalho, na verdade. O que foi muito engraçado é que, tipo, depois desse vídeo, por exemplo, fazia uma semana, mais ou menos, que a gente tinha falado de nós, saiu esse vídeo, tinha gente chegando, elogiando e vindo no meu Instagram. Renan, eu sou seu fã, Renan, eu amo seu trabalho. Essa divisão entre você ser uma pessoa que ninguém te conhece, normal, e uma pessoa que está exercendo uma responsabilidade, as pessoas estão te reconhecendo, as pessoas estão vindo até você e falando que gostam do seu trabalho, é muito legal. Até hoje eu fico meio surpreso quando alguém vem falar que é meu fã, que gosta do nosso trabalho. Para mim é sempre muito gratificante, é uma sensação muito legal. Fala, galera, mais um Vila do Chaves começando por aqui. Ah, já até sei. Não sei por que vocês selecionaram esse vídeo. Não é por causa do meu bigode maravilhoso. Não, é porque esse aqui foi o primeiro vídeo que a gente gravou durante a quarentena. E assim, o que aconteceu? O canal tinha acabado de dar certo, fazia poucos dias que, tipo, estava bombando, pessoas chegando. Aí a gente foi fazer um vídeo do Chapolin. Ele falou, vamos fazer um vídeo dos episódios mais assustadores, eu acho que é, se eu não me engano. E aí o que foi legal? O Felipe e a Carla a gente não podia se encontrar. Então o Felipe e a Carla mandaram, através de um motoboy, um cenário para eu começar a gravar aqui de casa. Onde eu gravo aqui é no meu estúdio que eu toco bateria. Minha bateria está toda empilhada aqui no canto desde março, porque eu não consigo tocar, então virou o meu estúdio de gravação. Mas agora a magia da produção, né? Xirrim, xirrion do diabo. Cenário xirrion. Pode voltar ao cenário. Cenário xirrion. Boa. E aí a gente esqueceu um pequeno detalhe. Eu não tinha um microfone legal para fazer a gravação. E o microfone do celular, como aqui não é exatamente preparado para uma gravação de voz, não estava ficando legal. Meu irmão, tem um fone de ouvido da Samsung? Eu ia falar que a gente não pode fazer propaganda, tem um Samsung gigantesco aqui. É, Samsung, paga nós, né? Ele pegou e falou, olha, eu tenho um fone que ele tem um microfone interno, talvez funcione, que é esse aqui. Só que o que aconteceu? A qualidade do áudio não ficou aquelas coisas, teve uns comentários, mas eu adorei que teve uma galera que mandou uns comentários. O Felipe vai pôr aqui atrás, ó, bem enorme aqui, de gente falando, nossa, vocês são incríveis, o cara colocou algodão na orelha para parecer um defunto por causa do tema do episódio. Nossa, achei sinistro, mandou muito bem. Assim, eu poderia mentir e falar que foi tudo calculado, mas não foi. Foi o que a gente tinha, era o microfone que deu para pegar na hora. E aí, por uma sorte aí do destino, por um acaso, acabou que coincidiu com o tema do episódio que a gente fez e teve essa percepção da galera. E, não, galera, não foi pensado. Eu não queria ser um defunto. E não era um algodão. Ó, as pessoas estão falando aqui que você andando na rua com esse fone parece um defunto, hein? Sinto-me mal. Ah, esse aqui é o vídeo da live com o Felipe. O plano inicial foi começar de segunda-feira, às sete horas, sempre um vídeo por semana, um vídeo por semana e divulga para o outro. Ele olhando para o lado. E o último comentário aqui, peraí, Fábio Simone mandou. Muito obrigado por levarem o legado de Chaves ao Brasil. Nossa primeira live é no YouTube. Esse é Kiko. O Kiko nem está nesse episódio, mas ele é Kiko. O que aconteceu aqui, galera? Bom, como vocês já devem ter percebido, eu falo muito. Mas assim, eu falo muito mesmo. Todo mundo que conhece fala, caramba, Renan, você fala muito. Quando a gente foi fazer a live, eu estava nervoso, o Felipe estava nervoso e a gente fez uma live para apresentar o Vila do Chaves, porque afinal de contas tinha muitos inscritos chegando. Só que eu estava com um pequeno problema. Eu estava através do meu celular e todo esse quadro, toda essa arte doida aí, quem estava fazendo era o Felipe, lá da casa dele. E eu não estava vendo o Felipe. Então eu estava falando, 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 falando e eu não percebia que tinha momentos que ele estava querendo falar. E é por isso que o Felipe estava dando essa olhadinha aqui para o canto. Felipe, bota aqui a sua cara dele olhando para o lado. Ele estava pedindo quase um socorro para a Carla. Tipo, mano, ele não vai parar de falar. Ele não vai calar a boca. E chegou hoje. Olha só a plaquinha do YouTube. Já chegou o disco voador. Não, não era o disco voador. Melhor ainda. Nossa plaquinha de 100 mil. Oi, gente. Aqui, ó. Está refletindo. Que coisa linda essa placa. Já está mordendo tudo aqui. Nosso senhor furtado, exibindo a placa. Isso aqui é uma vitória. Assim, plaquinha de 100 mil. Quando chegou, foi mais um avalanche desses sentimentos, assim, tipo, absurdos, assim. Tipo, de olhar e falar. Em tão pouco tempo você ter esse reconhecimento. Antes de eu trabalhar até mesmo com o Noge e tudo mais, eu trabalhei numa produtora. Que quem conhece, quem acompanha o Pipocando, já deve ter ouvido o Boc e o Rolandinho falando sobre a Blues, que é uma produtora deles. Eu era roteirista da Blues. Então, eu conheço o Rolandinho, conheço o Bruno Boc. São meus amigos. Aliás, um grande abraço para os dois. Assim como muitas outras pessoas da Blues. Fiz muitas amizades. Tenho muita saudade de muita gente ali dentro. E, poxa, o Pipocando, né? Pipocando Música, Pipocando Games. Trabalhei, escrevi muita coisa para o Pipocando Música também. Eu andava nos corredores e sempre via as plaquinhas, né? Eles tinham as placas de 100 mil, placas de 1 milhão, que a gente ainda não tem, ainda. E eu olhava aquilo. Poxa, é uma grande conquista. Não é só pelo objeto, pelo contrário. É muito além. É o que ele representa, né? Então, imagina ter uma plaquinha dessa como fruta do seu próprio trabalho. Eu sempre imaginei que ele daria um grande orgulho, né? E hoje eu posso dizer, sim, é um grande orgulho. É uma conquista. É um troféu. Basicamente é isso. É um troféu. É uma coisa maravilhosa. Eu cheguei a ficar com a placa por um tempinho para gravar o vídeo aqui para vocês. E agora a placa já está de novo com o Felipe e com a Carla. Está lá ostentando na parede deles. Mas quando chegar de 1 milhão, ela vem para a minha casa, hein? E nesse momento tão difícil que a gente está passando, pensamos que esse dinheiro poderia ir para pessoas que realmente estão precisando dele. Então, tivemos uma ideia. Vamos pegar esse dinheiro e ajudar o próximo? Nasceu a ideia de fazer o nosso próprio Festival da Boa Vizinhança. Bravo! Bravo! Se tem uma coisa que o Chespirito nos ensinou, é que nós devemos ajudar uns aos outros e que... Quem come e não reparte nada fica com a barriga inchada. Se você não puder doar dinheiro, não tem problema. Doe literalmente 30 segundos do seu dia para fazer um vídeo ou mandar uma foto para a gente que já vai contribuir demais. É, galera, o Festival da Boa Vizinhança. Esse daí também é um grande marco do nosso canal por tudo que, enfim, que a gente conseguiu fazer, né? É um negócio incrível. E nasceu de uma conversa dentro de casa aqui. Estava com minha família e o meu irmão, esse que está aqui do lado. Esse aqui está aqui atrás. Mas ele falou, poxa, seria muito legal se vocês fizessem um Festival da Boa Vizinhança. E a partir daí as coisas começaram a puxar. Porque, assim, sem demagogia, óbvio. Eu sempre tive uma coisa por tentar ajudar o próximo. O Felipe e a Carla também, meus pais, meu irmão, todos nós. Sempre tivemos isso como um traço de personalidade ou talvez até mesmo de caráter nosso. De sempre estender a mão da forma que pode, contribuir de alguma forma, seja com comida, seja com dinheiro, enfim, com causas animais. Enfim, a gente ajuda um pouquinho em cada lugar do que a gente consegue. Num momento tão difícil que a gente ainda está vivendo, né? Tudo que a gente está passando esse ano. As notícias sempre foram muito pesadas, né? Em termos de pessoas passando fome, pessoas privadas de necessidades muito básicas. E daí veio a ideia de como a gente usar a nossa força. A partir do momento que a gente conseguiu crescer, se torna uma responsabilidade minha, nossa, na verdade, de levar nossa voz a lugares que até fevereiro, antes do vídeo do Norge, a gente não conseguiria levar. E eu quero levar isso para o lado do bem. Eu quero levar com uma coisa para o próximo, ajudar os outros de alguma forma. E, enfim, uma ideia foi vindo na outra, uma ideia na outra. Veio a conversa, eu fui me inflamando com aquilo. Eu sou o cara que, tipo, começa a conversar, eu começo a me empolgar, eu já quero falar com todo mundo, eu já quero fazer na hora. Eu não paro quieto. Então, veio a ideia a partir do meu irmão, que está aqui do lado. Ele foi o primeiro que deu esse start. Daí passou para um negócio para ser uma atitude para engariar fundos para caridade, enfim. E se tornou o nosso Festival da Boa Vizinhança. Tenho muito orgulho dele. Olá, como está? Tudo bem? Estou muito feliz. Eu fico muito feliz. Eu quero invitar você a apoiar o Festival da Boa Vizinhança. Eu sou filho do São Madruga, filho do Ramon Valdez. Toda ajuda é bem-vinda. Contamos com você. Olá, amigos do Brasil. Eu sou Carmen Valdez, fila de São Madruga, Ramon Valdez. Estou muito feliz de estar aqui do Festival da Boa Vizinhança, organizado por meus amigos do canal Fila de Chaves. Amigos, estou aqui para invitar a todos a apoiar esta causa com suas doações. Diga aos seus amigos, diga à sua família para que virem a apoiar estas crianças da Fundação Amor Horizontal. Olá, amigos do Brasil. Aqui é o Edgar Vivar. Hoje eu não vim a cobrar o aluguel, e sim para pedir o apoio de vocês para o Festival da Boa Vizinhança. A sua doação pode ajudar muito a nossos pequenos chavinhos. Conto com vocês. Siga-me aos bons. Olá, meus chiquinhas fãs. Eu sou Maria Antonieta de las Nieves, la chiquinha. Ai, o Festival da Boa Vecindade está demais. É um beijo para todo o Brasil. Por favor, todos vamos ajudar aos meninos, sim? Eles querem muito e lhes mando um beijo a todas as crianças. É, esses vídeos mexem muito. É pelo seguinte, né, galera? Assim como vocês, eu sou só mais um fã. Um cara apaixonado por Chaves e por tudo que representa. Sou um cara que trabalho com comunicação, com vídeo, trabalhei com rádio, com outras coisas. Tudo atrás da câmera, atrás de microfone. O Felipe, a Carla também. Eles têm uma produtora. Meu irmão aqui é formado em cinema. A gente cresceu vendo Chaves e tem um grande papel não só para o Vila do Chaves, mas também como formação de caráter e até mesmo por eu decidir seguir essa carreira. Eu sempre achei os roteiros de Chaves, mesmo sem saber o que era um roteiro, geniais, sempre. A forma como as piadas são amarradas, a forma como as histórias seguem. Eu acumulo hoje vários roteiros escritos para um monte de lugar e eu devo isso também, entre muitas coisas, a Chaves. Então, imagina você sendo um fã que tem essa história com um seriado mais assim, né, distante, México, Brasil, ano 70, a gente está em 2020. As suas atitudes levarem ao ponto dos filhos do Ramon Valdes, os filhos do Seu Madruga, te notarem, o Edgar Vivar, seu barriga, o nhoinho, olhar e conhecer o seu trabalho, gostar do festival, gostar da proposta do que vocês estão fazendo, a Maria Antonieta, saber que eles assistiram os vídeos do nosso canal, na falta de uma palavra melhor, gastaram uma parte do seu tempo para mandar esse vídeo, para ajudar nas doações, como uma forma de valorizar. E assim, na hora que entrava esses vídeos na live, bombava de comentário, as doações realmente aumentavam. É surreal. Até hoje eu não tenho palavras para isso, eu tento não assistir muito a live, porque toda vez eu me emociono. Toda vez. Não é só agora, não é uma câmera na minha frente, eu estou fazendo força para não me emocionar mais, que eu não quero que esse vídeo se torne um negócio muito chororoso, fica igual o Kiko aqui, agarrado na parede, chorando. Não, não quero isso, quero que seja um vídeo alegre. É comemoração, é festa de um ano. Mas é uma emoção de muita felicidade e muita, muita, muita gratidão. Me faltam palavras para descrever o que eu estou sentindo nesse momento. A gente começou esse projeto há exatamente oito meses. Assim, é pouquíssimo tempo, desde o primeiro vídeo que a gente pôs no YouTube. 15 de outubro, exatamente hoje. E assim, em oito meses, a gente demorou quatro meses para ter quinhentos inscritos e depois quatro meses para ter 119 mil e quinhentos inscritos. Então assim, gente, eu só tenho a agradecer muito por todo o carinho, por todo o apoio que vocês têm dado ao nosso canal, por vocês estarem fazendo parte desse crescimento junto com a gente. Se não fossem por vocês, a gente não estaria aqui, a gente não ia conseguir arrecadar todo esse dinheiro para fazer essa doação, para ajudar o próximo, para ajudar as crianças que tanto precisam disso. E saber que chegou no Edgar Vivar, saber que chegou na Marintonita de Las Nieves, nos Filhos do Seu Madruga, do Ramon Valdez, é para emocionar qualquer um. É muito emocionante. Eu prometi que eu não ia chorar, então eu vou segurar aqui. Chora, eu vou chorar. Eu sou meio chorão, eu sou meio emotivo de verdade. E, enfim, é um projeto que a gente toca com muito amor, com muito carinho por vocês para juntar cada vez mais os inscritos, os fãs de Chaves, manter essa comunidade cada vez mais unida, tornar os seus dias mais legais, tornar os seus dias mais divertidos, fazer a família sentar na frente da TV, na mesa do jantar. Eu recebo mensagens, eu, o Felipe, a Carla, todos nós recebemos mensagens de pessoas todos os dias falando que sentam para jantar hoje e eles esperam segunda e quinta-feira para ver vídeos. Eu não tinha roteiro, eu estava três horas ali de pé. É, é um misto de tantas sensações que é difícil até explicar, mas é muito orgulho. Me apoia, como pouca gente eu vi apoiando alguém, eles contribuem todos os dias, querendo saber como está o canal, como as coisas estão caminhando, como as coisas estão indo. Eu sou suspeito para falar da minha família, mas eles são os melhores. Meus amigos também que sempre compartilham, alguns deles entraram até aqui, mandaram vídeos, são maravilhosos, todos nós. eu só queria realmente encerrar o festival da boa vizinhança, agradecendo a cada um de vocês, porque sem vocês a gente não estaria aqui. E a gente se vê na quinta-feira, nessa mesma hora, nesse mesmo canal. De novo, fazendo força para não chorar, foi o final da live, como eu disse, tipo, a gente fez, era novo para todos nós, é o que eu falei, eu em oito meses, oito meses antes da live, eu estava apresentando um vídeo, gravando um vídeo, nervoso daquele jeito, sem saber nem o que eu estava fazendo direito, sempre soube na hora de sentar e escrever um roteiro, mas na hora que você está na frente da câmera, é completamente diferente, é um outro papo, é outro jogo, enfim. E na hora que eu estava ali, preparado para entrar na live, o pico da live chegou em mais de 5.200 pessoas simultaneamente assistindo, consegui alcançar tantas pessoas, teve mais de 900 pessoas participando, eu agradeço mais uma vez a todos, todos que mandaram o vídeo, muitas pessoas famosas, mandando, teve o Fábio Chaves do Portal Vistas, teve o Rafael, o Gordo Original, Fábio Lima, um músico incrível que eu já acompanho há muito tempo, Bruno Suter, o Detonator, pô, eu vi o Massacration ao vivo, junto com o meu irmão aqui, é muito louco, galera, é uma sensação muito boa, e eu acho que o Festival da Boa Vizinhança, ele funciona muito na prática, para você que está assistindo, como, com força de vontade, com um bom trabalho, com uma, com boas intenções, também, cara, nada é impossível, de verdade, eu acharia esse discurso extremamente clichê, se eu não estivesse aqui hoje, falando, no vídeo de comemoração de um ano do canal, com mais de 160 mil inscritos, com, sei lá, acho que 13 milhões de visualizações no canal, com pessoas falando que são meus fãs, eu nunca imaginei isso, então, eu nunca imaginei também que a gente ia conseguir ajudar, se eu não me engano, 70 famílias, com cestas básicas, artigos de higiene, com artigos contra todo esse momento que a gente está fazendo de prevenção, acreditem em si mesmo, de verdade, por mais clichê que isso seja, quando você estiver duvidando de si e da sua capacidade, lembra desse vídeo, tá? E logo depois de eu fazer esse encerramento aqui, entrou muita gente tocando trechos de Boa Noite Vizinhança, que foi um momento extremamente emocionante de novo. Prometemos despedir-nos sem dizer adeus pois pois acaberemos de nos reunir-nos muitas vezes mais Acabou no clímax, a gente quis recriar a mesma experiência de Acapulco, a gente quis recriar a experiência do que era estar no Festival da Boa Vizinhança em cima do palco. A gente tenta trazer a experiência de Chaves para dentro do YouTube e a gente quer muito que vocês façam parte disso, é um dos nossos ideais. Acabou tão em alta e foi louco porque na hora que acabou a live e a gente deixou só rolando os vídeos, os agradecimentos finais, fazia três horas e meia que eu estava em pé, eu não estava sentindo mais meus joelhos, eu saí de trás da câmera, eu tirei meu microfone, aí eu desabei, já comecei a chorar, e aí eu fui ver os comentários e tinha milhares de pessoas mandando Boa Noite e Vizinhança. Oh, meu Deus, é... É uma experiência única, foi uma experiência maravilhosa que eu espero muito um dia conseguir fazer algo perto. A gente tem outras ideias, vão ter outras lives, não sei se festivais da Boa Vizinhança, mas a gente vai fazer mais vezes, com certeza, isso eu quero fazer se possível todo ano. Muito obrigado a todo mundo mais uma vez, eu sei que eu já agradeci, mas todo mundo que participou, todo mundo que assistiu, todo mundo que doou, só tenho a agradecer muito. Ah, o Renato do Nerd Show, essa live foi incrível. Eu falei, caramba, 2020, ainda tinha gente que não sabia, não é muito louco? O senhor fala, tanto tempo depois ainda gera essas dúvidas, assim. E todo mundo sabe que o Nyonho é o seu barriga e vice-versa. A gente pensa que muitas coisas são muito óbvias. Isso aqui é muito legal. E muita gente vem comentar assim, ah, mas isso é óbvio e tal, mas tem muita gente, não é, a gente não pode nunca generalizar a coisa que todo mundo sabe determinada coisa. Por isso que eu gosto de pensar muito quando eu estou fazendo um roteiro ou uma coisa, eu primeiro dou uma base para todo mundo nivelar o que eles conhecem para depois dar informação a mais, entendeu? É, esse conselho aqui do Renato é muito legal. Que o Renato, outro cara gigante do YouTube, outro cara que eu sou fã, já assistia muito tempo antes. Renato, mais uma vez, eu já te agradeci várias vezes e faço questão de agradecer sempre também, assim como o Nogen. Muito obrigado mesmo por ter participado, porque é isso, né? Tão pouco tempo a gente está conversando com o cara do Nerd Show que tem, sei lá, acho que ele deve estar em quase 2 milhões de inscritos, é uma referência do assunto, um baita produtor de conteúdo e isso que ele falou é muito legal, esse trecho é muito bacana que eu sei que, eu gostei muito desse trecho do que ele disse, eu sei que foi por isso que a produção pegou. Muitas pessoas, às vezes, vêm nos comentários e falam assim, poxa, mas por que você está falando disso? Todo mundo sabe, todo mundo sabe. Cara, nem todo mundo sabe. É um exercício de empatia de você olhar para o lado e ver que as pessoas, às vezes, não sabem aquilo que você sabe e está tudo bem. Compartilha informação, todo mundo tem que estar junto com uma só ideia que é celebrar esse seriado. Ponto. É só isso que importa, tá gente? Então, esse conselho do Renato eu acho que é uma coisa legal para levar para toda a vida, não só no Vila do Chaves e nem só no Nerd Show. Inclusive, falando do Chaves, que eu recomendar aqui o canal do nosso amigo que fala tudo sobre Chaves aqui no YouTube e está fazendo um trampo absurdo. Entra, chama Vila do Chaves o canal. É o Renan, ele é demais, vocês vão adorar. Eu vou deixar aqui na descrição um link do canal chamado Vila do Chaves que eu assisti o vídeo dele e ele também fala sobre isso, desmente essa teoria, fala que não tem perna em cabeça. Então assiste o vídeo lá do Vila do Chaves também, que eu achei bem bacana o vídeo dele, que foi onde eu me inspirei para fazer esse vídeo aqui também. Galera, dois outros canais muito grandes que eu sou fã. Como eu disse, conheço o Bruno Bock e o Rolandinho já faz um bom tempo e conversei bastante com o Rolandinho depois disso, dele ter falado do Vila do Chaves no Pipocando e a gente trocou umas ideias e fomos além porque fazia um tempo que eu já não conversava mais com eles e, poxa, são dois caras incríveis. E também falaram do nosso canal com um carinho, por uma recomendação de algo que eles realmente gostam, sabe? Assim como há o Marcelo do Não Adivinho que faz um trabalho super bacana, ele fazer um vídeo no canal dele que é gigante também e falando que pegou de inspiração o nosso vídeo da teoria dos sete pecados capitais de Chaves foi muito bacana porque quem criou os argumentos contra essa teoria dos sete pecados fui eu, eu mesmo escrevendo, fui pegando inserts de vídeos e estudando mais a composição dos personagens e estudando até mesmo os sete pecados capitais que eu fui vendo como dava para desbancar essa teoria com argumentos sem necessariamente falar, ah, isso é besteira, sabe? Ah, é que é besteira, é, mas assim, a gente está aqui para tentar trazer informação acima de tudo. Então ver o nosso canal sendo citado em ambos, tanto no Pipocando quanto no Não Adivinho foi sensacional também. Muito obrigado, galera, vocês três, Bruno Bock, Rolandinho, Marcelo, muito obrigado mesmo. É isso aí, gente. Ah, Felipe! Faço parte aqui do canal Que legal! Nosso jornalista jornaleteiro daqueles que jornalizam. Com esse quadro incrível que se chama Extra Extra 13 Pessoas Enganadas É, que bacana, gente. É, dá um baita orgulho ver ele também aqui aparecendo no canal porque eu não sei se todo mundo sabe mas quem começou todo o canal foi o Felipe. Até vou explicar um pouquinho mais de como funcionou para que a gente ficasse amigos, né? Eu estava trabalhando numa época como freelancer e uma amiga minha minha irmãzona Maiara uma amiga incrível ela me apresentou para o Felipe e para a Carla exatamente porque eles estavam precisando de um roteirista para fazer um trabalho pela produtora deles e logo de cara o Felipe bateu o olho na minha tatuagem do professor Girafales logo que a gente se conheceu na hora que eu estendi a mão ele bateu o olho pô, adorei a tatuagem e não sei o que e assim nós ficamos amigos muito rapidamente tanto é que uma semana depois a gente já estava falando de outras coisas outras ideias e tudo mais e aí quando a gente foi conversando um pouco mais sobre gostos pessoais aí o Felipe foi me falando que ele também era louco por Chaves e que ele teve um site nos anos 2000 eu não sei o ano exatamente chamado Vila do Chaves por esse site ele já tinha um certo contato com as pessoas dentro dos fóruns porque o que não falta são fóruns muito legais e fã clubes interessantíssimos de Chaves um abraço a todos porque todos fazem trabalhos incríveis e aí o Felipe falou eu sempre tinha vontade de ter um canal do YouTube porém eu tenho vergonha de aparecer na frente da câmera aí eu falei ah eu não tenho eu vou tentar e aí veio essa parceria então assim muita gente acha que eu conheço Felipe e a Carla há muito tempo mas não eu conheço Felipe e a Carla há pouco mais de um ano só que eu tenho uma relação com eles de melhores amigos assim são pessoas incríveis são pessoas que ralam todos os dias pelo canal tanto quanto eu às vezes mais do que eu e que fazem essa máquina funcionar respondem vocês também editam tem ideias enfim todo mundo se ajuda todo mundo trabalha com muito sangue e suor nesse canal e é por isso que eu acho que o Felipe ele manda tão bem ele fala com tanta propriedade da parte jornalística porque ele conhece cada detalhe o Felipe é um HD de chaves às vezes eu ligo pra ele mando uma mensagem no whatsapp e falo Felipe pelo amor de Deus onde que tá aquela piada ele lembra de cabeça o episódio às vezes me fala um minuto o Felipe é louco eu não poderia ser mais grato do que ter essas duas pessoas tão incríveis nesse projeto junto comigo ah e por falar do Felipe na Carla tem mais uma surpresa pra você é? mas qual? dá uma olhada oi Rê olá espero que você tenha gostado desse vídeo que a gente preparou pra você de melhores barra piores ou piores né momentos seus barra nossos no canal a gente queria muito poder estar comemorando esse ano e gravando um vídeo juntos mas né coronavírus tá aí não podemos mas espero que no ano que vem a gente consiga é isso aí a gente aqui da nossa parte eu e a Carla a gente queria muito agradecer a todos os inscritos do canal quem acompanha a gente lá desde o começo do canal quem acompanha desde a semana passada também você é tão importante quanto e a gente fica muito feliz que vocês gostam a gente recebe um monte de mensagem muito bacana todos os dias a gente fica muito feliz porque isso só dá mais força pra gente cada vez mais produzir conteúdo pra vocês então assim o nome de mim e da Carla e do Renan também e da Florinda e da Clotilde e da Clotilde e de nossas gatas a gente quer agradecer a todo mundo e que venha mais um dois, três, quatro duzentos anos de canal Vila dos Chaves tchau Felipe e Carla um beijo gigantesco pra vocês tô com muitas saudades em breve a gente tá gravando junto de novo mas agora sim um ano de canal uma grande comemoração dessa mostrando todos todos os envolvidos inclusive todos os envolvidos no próprio festival que foram milhares de pessoas mas já que a gente tá falando e mostrando todo mundo que fez parte desse um ano de canal desse um ano de Vila dos Chaves um ano de muitos que virão hein tá faltando uma pessoa também muito importante que é o meu irmão aqui né afinal de contas ele é o nosso produtor diretor roteirista dá uns pitacos loteria vende chapéu sapatos ou roupa usada quem tem e muitas pessoas tem curiosidade pra ver o meu irmão até porque a única aparição que ele fez aqui no canal foi essa aqui horrorosa né só ficou de costas mostrando a tatuagem então chegou o dia de ver o rosto do nosso sombra o nosso lombarde aqui só que como Chaves e SBT tá tudo ali eu vou mostrar o meu irmão no melhor estilo SBT também fica atento esse é o meu irmão no melhor estilo Jequiti pulando na tela se você não conseguiu ver volta o vídeo que eu tenho certeza que se você der o pause ali milimétrico você vai conseguir ver a cara dele galera esse foi o nosso vídeo de retrospectiva do Vila do Chaves um ano de canal tá passando rápido mas ao mesmo tempo eu sei que é o primeiro ano de muitos e como a gente tá nesse clima de comemoração nada mais justo do que ter palavra-chave nesse vídeo também mas hoje ela fica por sua conta comenta aqui embaixo qual é o seu momento preferido do canal pode ser o seu tema preferido uma piada ou até mesmo a explicação de uma piada pode falar até mesmo do meu algodão barra fone de ouvido de defunto enfim fica totalmente à vontade e é claro não se esqueça também de curtir esse vídeo se inscrever no canal e ativar o sininho pra fortalecer o nosso trabalho e não perder nenhum vídeo novo que a gente lançar e se você não segue a gente no Instagram você tá perdendo tempo corre lá agora mesmo porque tem sorteio rolando em comemoração do nosso 1 ano de canal e eu vou te contar uma coisa são 10 brindes você tem 10 chances de ganhar se eu fosse você eu ia lá agora mesmo porque se ninguém ganhar vai ficar pra mim ou pra mim ou pra ele muito obrigado mais uma vez por acompanhar a gente nesse 1 ano de trajetória e enquanto a gente não volta com vídeo novo nós temos mais de 80 vídeos pra você assistir aqui na tela tem 2 deles muito legais eu tenho certeza que você vai gostar e aproveita pô é comemoração maratona Vila do Chaves então é isso galera a gente se vê na semana que vem nessa mesma hora e nesse mesmo canal muito obrigado obrigado